Música Meu violão em seresta A luz de um luar A natureza em festa Tudo parece cantar Só eu destonho na rua Sozinho, sem ninguém Vivo cantando pra lua Canção que é só tua Meu querido bem Vivo cantando na lua Canção que é só sua Meu querido bem Porque não vem, não vem escutar O seu cantor a cantar Esta canção que eu mesmo fiz Por ser assim feliz Meu violão em seresta A luz de um luar A natureza em festa Tudo parece cantar Só eu destonho na rua Sozinho, sem ninguém Vivo cantando pra lua Canção que é só sua Meu querido bem Vivo cantando na lua Vivo cantando na lua Canção que é só sua Meu querido bem Porque não vem, não vem escutar O seu cantor a cantar Esta canção que eu mesmo fiz Por ser assim feliz Porque não vem, não vem escutar O seu cantor a cantar Esta canção que eu mesmo fiz Por ser assim feliz Toma esse eu Não ficou bom agora Obrigado Obrigado